Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 29, nós vamos ler os capítulos 5 ao 7 do livro de Levítico. Vamos à leitura? Capítulo 5, O Sacrifício pelos Pecados Ocultos Quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido e, contudo, não o revelar, levará à iniquidade. Ou quando alguém tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta-fé imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que ele fosse oculto e tornar-se imundo, então será culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a imundícia com que se faça imundo, ele for oculto e o souber depois, será culpado. Ou quando alguém jurar temerariamente com seus lábios, fazer mal ou fazer bem, seja o que for que o homem pronuncie temerariamente com juramento, ele for oculto e o souber depois, culpado será numa dessas coisas. Será, pois, que sendo culpado numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. Como sua oferta pela culpa pelo pecado que cometeu, trará ele ao senhor do gado miúdo uma cordeira ou uma cabrita como oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado. Se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará ao senhor como oferta pela culpa pelo pecado que cometeu, duas rolas ou dois pombinhos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Entregá-los-á ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é como oferta pelo pecado, e lhe destroncará com a unha a cabeça, sem separar do pescoço. Do sangue da oferta pelo pecado, as perdirá sobre a parede do altar, e o restante do sangue falou a correr à base do altar, é oferta pelo pecado. E do outro fará holocausto, conforme o estabelecido. Assim, o sacerdote por ele fará oferta pelo pecado que cometeu, e lhe será perdoado. Porém, se as suas posses não lhe permitirem trazer duas rolas ou dois pombinhos, então, aquele que pecou trará por sua oferta a décima parte de um efa de flor de farinha como oferta pelo pecado. Não lhe deitará azeite, nele porá em cima incenso, pois é oferta pelo pecado. Entregá-la-á ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará um punhado como porção memorial, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas ao Senhor. É oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote por ele fará oferta pelo pecado que cometeu em alguma destas coisas, e lhe será perdoado. O restante será do sacerdote, como a oferta de manjares. O sacrifício pelo sacrilégio, disse mais o Senhor a Moisés. Quando alguém cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então, trará ao Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação em ciclo de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa. Assim, restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda acrescentará ao seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim, o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por ele, e lhe será perdoado. O sacrifício pelos pecados de ignorância. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, ainda que ou não soubesse, contudo, será culpada e levará a sua iniquidade. E do rebanho trará ao sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a sua avaliação, para oferta pela culpa, e o sacerdote, por ela, fará expiação no tocante ao erro que por ignorância cometeu, e lhe será perdoado. Oferta pela culpa é, certamente, e se tornou culpada ao Senhor. Capítulo 6 O sacrifício pelos pecados voluntários Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo Quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo, ou que, tendo achado perdido, ou negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que, tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda a isso acrescentará a quinta parte. Aquele a quem pertence lhe o dará no dia da sua oferta pela culpa, e, por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação para a oferta pela culpa. Trá-lo-á ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, tornando-se por isso culpada. A lei do holocausto Disse mais o Senhor a Moisés, da ordem a Arão e a seus filhos, dizendo, Esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois, despirá as suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre herderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo herderá continuamente sobre o altar, não se apagará. A lei da oferta de manjares Esta é a lei da oferta de manjares. Os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor diante do altar. Um deles tomará dela um punhado de flor de farinha da oferta de manjares com seu azeite, e todo o incenso que está sobre a oferta de manjares. Então, o queimará sobre o altar como porção memorial de aroma agradável ao Senhor. O restante dela comerão Arão e seus filhos. Asmo se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação o comerão. Levedado não se cozerá, sua porção deles das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é, coisa santíssima é, como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações, dentre as ofertas queimadas do Senhor. Tudo que tocar nelas será santo. A oferta da consagração dos sacerdotes Disse mais o Senhor a Moisés, esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor, no dia em que aquele for ungido. A décima parte de um efa de flor de farinha é pela oferta de manjares contínua. Metade dela será oferecida pela manhã e a outra metade à tarde. Numa assadeira se fará com azeite, bem amassada a trarás. Em pedaços cozidos, trarás a oferta de manjares de aroma agradável ao Senhor. Também o sacerdote, que dentre os filhos de Arão for ungido em seu lugar, fará o mesmo. Por estatuto perpétuo será de todo queimado ao Senhor. Assim, toda a oferta de manjares do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. A lei da oferta pelo pecado, disse mais o Senhor a Moisés. Falarão-lhe a seus filhos, dizendo, esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar onde se imola o holocausto, se imolará a oferta pelo pecado perante o Senhor, coisa santíssima é. O sacerdote, que ao oferecer pelo pecado, a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Tudo que tocar a carne da oferta será santo. Se aspergir alguém do seu sangue sobre a sua veste, lavarás aquilo sobre que caiu no lugar santo. E o vaso de barro em que for cozida será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de bronze, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo varão entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação, para fazer expiação no santuário. No fogo será queimada. Capítulo 7. A lei da oferta pela culpa. Esta é a lei da oferta pela culpa, coisa santíssima é. No lugar onde imolam o holocausto, imolarão a oferta pela culpa e o seu sangue se aspergirá sobre o altar em redor. Dela se oferecerá toda a gordura, a cauda e a gordura que cobre as entranhas. Também ambos os rins e a gordura que neles há junto aos lombos. E o redenho sobre o fígado com os rins se tirará. O sacerdote o queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. É oferta pela culpa. Todo varão entre os sacerdotes a comerá. No lugar santo se comerá, coisa santíssima é. Como a oferta pelo pecado, assim será a oferta pela culpa. Uma única lei haverá para elas. Será do sacerdote que com ela fizer a expiação. O sacerdote que oferecer o holocausto de alguém, será o couro do holocausto que oferece. Como também toda oferta de manjares que se cozer no forno, com tudo que se preparar na frigideira e na assadeira, será do sacerdote que a oferece. Toda oferta de manjares amassada com azeite ou seca, será de todos os filhos de Arão, tanto de um como do outro. A lei das ofertas pacíficas. Esta é a lei das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Se fizer por ação de graças, com a oferta de ação de graças, trará bolos asmas amassados com azeite, obrei as asmas untadas com azeite e bolos de flor de farinha bem amassados com azeite. Com os bolos, trará por sua oferta, pão levedado com o sacrifício de sua oferta pacífica por ação de graças. E de toda oferta trará um bolo por oferta ao Senhor, que será do sacerdote que aspergir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá. E o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. Porém, o que ainda restar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado. Se da carne do seu sacrifício pacífico se comerá no terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será atribuído o sacrifício, pois abominável será e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. A carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, será queimada. Qualquer que estiver limpo comerá a carne do sacrifício. Porém, se alguma pessoa tendo sobre si imundícia comerá a carne do sacrifício pacífico que é do Senhor, será eliminada do seu povo. Se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como a imundícia de homem ou de gado imundo, ou de qualquer réptil imundo é da carne do sacrifício pacífico que é do Senhor, ela comer será eliminada do seu povo. Deus proíbe comer gordura e sangue. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, não comereis gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. A gordura do animal que morre por si mesmo e a dor de lacerado por feras podem servir para qualquer outro uso, mas de maneira nenhuma as comereis, porque qualquer que comer a gordura do animal do qual se trouxer ao Senhor, oferta queimada, será eliminado do seu povo. Não comereis sangue em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminada do seu povo. A porção dos sacerdotes, disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor. Do seu sacrifício pacífico, trará com suas próprias mãos as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito com o peito trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a coxa direita dareis ao sacerdote por oferta dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que ofereceram o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a coxa direita por sua porção. Porque o peito movido e a coxa da oferta tomei dos filhos de Israel dos seus sacrifícios pacíficos, eu os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos por direito perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, no dia em que os apresentou para oficiarem como sacerdotes ao Senhor, a qual o Senhor ordenou que se lhes desse dentro dos filhos de Israel no dia em que os ungiu. Estatuto perpétuo é pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto, da oferta de manjares, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da consagração e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto de Sinai. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, até amanhã, beijos, beijos.